E dois assaltantes invadiram uma casa no Jardim Paraíso, em Prudente, e fizeram mãe e filho reféns. Rubens Nakato ao vivo, conta pra gente como foi esse assalto. Bom dia pra você, Nakato. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Olha uma ação violenta aí dos bandidos, viu, Casa Grande? Segundo informações registradas pela polícia, a mulher de 52 anos, que foi uma das vítimas desse assalto, estava na casa. Os assaltantes, a informação é que eles teriam entrado pelo fundo da casa. E aí, quando eles encontraram a mulher no quarto dela, eles a renderam com uma arma, inclusive, um deles estava armado. E a todo momento ali, ela estava sendo ameaçada de morte. Depois disso, o filho dela, de 16 anos, ouviu o barulho, foi até o quarto da mãe. Quando ele chegou lá, os assaltantes renderam também o garoto, como ele disse também à polícia. A todo momento, os assaltantes ficavam ali apontando a arma pra cabeça deles e os ameaçando de morte. Olha, eles levaram nesse assalto aí cerca de R$ 2.600. Só que só saíram da casa, só fugiram, quando o segundo filho aí da vítima, da mulher, ele chegou à casa, buzinou o carro, e aí os assaltantes correram, fugiram. Enfim, a polícia agora está investigando pra tentar encontrar aí os suspeitos desse assalto que aconteceu aqui na Zona Leste, em Presidente Prudente, um assalto à mão armada, né? Onde mãe e filho foram feitos reféns aí, Casa Grande. Tá certo, Nakato. Obrigado pelas informações ao vivo aqui no nosso SBT Interior.